Eu gosto disso, vai Esse é a estada retada É o da aventura, menino Agora subiu o nível Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca Do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em teus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair E eu senti Saudades de você Olha Eu precisei do teu carinho Pois eu e a gente ia tão sozinho Agora vamos nessa, vamos nessa Vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não me interessa o que os outros vão pensar Simbora meu menino Mas isso é Uma séria estrada Foi com o Dão Ventura Agora eu vou conversar diretamente com o seu fígado Eu tenho um assunto sério pra falar com ele Vamos nessa senhora Vamos nessa senhora A minha bota Vai E você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca de um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Você não me ama Eu duvido Calor dessa cama Eu duvido Os seus sonhos não chamam por mim Acredito vai Acredito Que a paixão não morreu Acredito Desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Chama aí, vai! Isso é uma serestada de verdade, filho Já imagina arrastando trio na serestada O povo atrás, bebendo na boa Brincando na paz Eu gosto disso Valeu!